Bora pro jogo, hein? Bora! Bora pro jogo, galera! Terceiro mapa começando agora. Jogando no mapa, crescimento abundante. Embaixo à esquerda, que a gente acompanha, é o jogador... Hydra! Em cima à direita, jogando de terrano vermelho. O que nós acompanhamos é o seu oponente. O nome dele é... Pult! Os dois finalistas aqui do nosso WCS. Disputando a premiação de 30 mil dólares pro primeiro colocado. Que não é nenhuma brincadeira, né, cara? 30 miletas? 30 miletas doletas? Sim. É um dinheirinho a se considerar, né? Sefirov, o que você faria com 30 mil dólares, cara? Acho que todo mundo quer que eu responda a festa. Festa e convidar os brothers, né? Óbvio, óbvio. Claramente, né? Claramente, certeza. E calma aí que deu crash aqui. Beleza, vamos que vamos, então. Tá começando o jogo 1x1, né? Pros dois jogadores. 1x1 pra cada um. Significa que, basicamente, a série melhor de 7, ela reseta e vira uma melhor de 5 na prática. Quer dizer que o jogador que fizer mais 3 pontos, leva a série e leva o caneco. Pra o pessoal ter uma noção de o que que tá em jogo exatamente quando você tem uma disputa de primeiro e segundo lugar, o primeiro colocado ganha 30 mil dólares, o segundo colocado ganha 15 mil dólares. Então, assim, na verdade, eles estão jogando por 15 mil dólares, né? Porque 15 já tá garantido pra qualquer um dos dois. Mas, mesmo assim, não é nada mal, né? Continua sendo uma motivação bem... bem bacana. Ah, seria agradável, né? Bacana. Vamos lá, então, pessoal. Vamos focar aqui no jogo. A gente tá vendo aí o jogador Hydra. Começando a sua ordem de construção, já tem bastante gás sendo coletado. Ele que tem cara de que vai dar uma acelerada aí na... Vai pesquisar rapidamente a aceleração metabólica pros Ignidius. Enquanto o Bolt, por sua vez, vai fazendo os Terminadores. É, o jogo agora vai dar uma acalmada. O Bolt mostrou dois jogos com agressão extrema. E ele ganhou uma e perdeu uma. É capaz dele tirar o pé um pouquinho nesse jogo, porque é um mapa mais padrão. É mais fácil pro seu adversário fazer o reconhecimento das coisas. Já sabe onde tem que posicionar o Suzerano, onde não tem. Então, eu acredito que ele vai tirar um pouquinho o pé nessa partida. Vai saindo aí o jogador. Bolt começa a entrar. Vou ter que dar mais uma resetada aqui no feed. Tá meio estranhão esse feed hoje, cara. Esse final de dia aqui tá estranhão pra caramba. Deve ter... Deve estar muito sobrecarregado a internet aí. Vamos ver. Bom, o Exterminador chegou ali, deu uns pipocos no Zergnidio. Acabou levando um ou dois. E já vai começar a ser afugentado. As rainhas já estão prontas. Só tá amaciando a rainha o máximo possível. É aquela história. Deixou na metade, vai ter que fugir pra recuperar os pontos de vida, né? Longe do alcance dela. Daqui a pouco ele volta a pipocar. Não dá nem sossego, né? Ele vai usar ao máximo aqui os Exterminadores. Enquanto uma terceira central de comando é aberta pelo Bolt. Pra forçar a expansão. E olha o estado que já tá aquela rainha, meu. Ah, o abuso do Bolt com esses Exterminadores. Foi até o último ponto de vida com todo mundo. Agora a rainha tá em posição. Três Exterminadores estão ali no jeito. É. E tu sabe que o cara tem o domínio dos tempos. Tanto do seu quanto do adversário. Ele deu o pipoco, queria pegar a rainha. Já recuou porque ele sabia que por volta dos 5.40, 5.50. Ia ficar pronta a velocidade dos Exignidios. Então ele ficou ali bem espertinho. Ele já tinha feito reconhecimento. E segundo Gas, cara. Segundo Gas vai saindo agora. Tômo vendo ali a guerra de micro entre os Exterminidios e os Exterminadores. Não conseguiu matar aqui o VCE. Cara, que micro do Bolt fugindo com o VCE. Com os dois VCEs na verdade. E os Exterminadores pipocando. Mas é bom pro Hydra ter feito esse tipo de agressão. Tem que manter o Bolt ocupado e pressionado. Ao mesmo tempo que ele atrapalha a mineração do Bolt. E a própria macro dele. Ele vai coletando informação sobre o que o Bolt tem. E Antro bem rápido por parte do Hydra. Tem a terceira base ali encaminhada. Tudo bem. Só que ele vai sofrer uma agressão de Morcegos Infernais. De novo. De novo. E Antro... Vamos ver se ele vai pra Mutaliska ou se ele vai fazer toca de barata. Isso aí vai ser bem crítico. A Mutaliska é uma resposta aceitável contra isso. Só que ela tem tempo de sair. Ela demora pra sair. Sim. E o Bolt... Diga, diga, diga. E agora o Bolt não tem reconhecimento da base. Tanto quanto o Hydra não tem da base do Bolt. Então os dois vão meio que se surpreender. Porque tem pouca unidade o Hydra pra se defender dessa agressão. Acompanhando. Vai se movimentando aqui o jogador. Chegando com três rainhas pra se ajeitar. Enquanto a treta vai seguindo. Tem os Indiabrados em posição. Ali são quatro Indiabrados. Tá monitorando, inclusive. O Hydra tem visão disso. Olha o dedo do cara, meu. Nossa. E ele viu. Ele já tá posicionado. Mas se ajeitando vai posicionar agora. Começando a se preparar pro drop. Faz os Morcegos Infernais agora. Mas ele já voltou tudo meio zoado. Não adiantou. Recuperou dois deles aqui. Perdeu dois. E vem pra cima agora. Ele vai tentar defender com os Ignídeos. Mutalisca saindo, hein. Pináculo, na verdade, tentando sair. As rainhas estão em posição. São quatro Morcegos Infernais. Vem com os Ignídeos agora. Vai pra cima dos Morcegos. Tentando dar uma segurada. Deu uma... Meu, tá numa situação meio complicada aqui, na verdade. Mas vai pegar todos os Morcegos Infernais. Lá na base principal tem dois que estão soltos. Estão sendo curados por uma bonave. E agora ele vai conseguir finalmente se defender com o retorno dessas rainhas e desses Ignídeos. Fica muito bem na foto o seu Hydra. O importante disso tudo, de longe o importante disso tudo, é não ter perdido Zangões. Nossa, essa ambulnável é fugindo com um de vida. Se o Morcego Infernal dá uma encostada na parede, ela explode. Sim. O Ponte viu agora o Pináculo. Vai minimizar o dano sofrido. Vai poder posicionar a terceira base. Então... Nossa. Olha os Ignídeos seguindo aqui, a ambulnável, cheia de gente. Tem uma vez que em posição... Os Ignídeos estão ali esperando pra pousar. Esperando pousar a terceira base pra atacar. Enquanto as mutaliscas ficam prontas e vão direto pro Harass. O Hydra nesse momento tem a vantagem sobre o meio de geral, hein? Sim. O Hydra teve uma pequena vantagem porque o Ponte tentou se comprometer naquela agressão justamente pra dar dano. Mas agora, pelo menos, ele não vai levar dano econômico que ele levou na última partida. Então, nossa. Ponte agora pela direita com as mutas. A Viking tá ali delimitando o perímetro. Enquanto ele se movimenta aqui com as mutaliscas. A terceira base é impedida de pousar por um mutano, dando fake que é um soldado. Será que não se ligou ainda o Ponte que aquilo ali não é um soldado? Não se ligou, sim. Se ligou. Já tá trazendo os indiabrados. Mas olha a trap. Olha a trap. Vamos ver se vai levar pelo menos um. O Ponte já traz os soldados pra não deixar isso acontecer. O Ponte, ele tá bem na partida. Ele tá tentando catar com a Viking alguns fuzeranos que estão dando bobeira. Então, os aprimoramentos estão a caminho. O Ponte posicionou a terceira base. Daqui a pouco a gente vai ver a partida longa. E, cara, quarta base pro Hydra bem cedo. É importante falar dos aprimoramentos que você comentou, Sefiroff. Que os aprimoramentos do Ponte estão um pouquinho antes dos aprimoramentos do Hydra. Mais um mais um de ataque, mais um escudo ali. Vai sair um pouquinho antes do mais um mais um Zerg. Com ataque corpo a corpo. E agora o Hydra, ele tá com o número ideal de trabalhadores. Então, ele pode começar a cuspir só a unidade. O Ponte, ele precisa começar a fazer o Hydra dançar. Fica pronta, a casama tá na terceira. Vai fazer a defesa ali pra não deixar a galera ter problemas. Um bom reflexo agora do Ponte pra salvar aqueles soldados. Vem descendo agora o jogador Ponte. Prepara uma agressão aqui. Ele faz um exército. Vamos ter que mudar isso aqui de novo. Já viu. Incubadora macro, a caminho pro Hydra. Quarta base pronta. O Ponte, ele tá começando a enfrentar um Zang que tá gostando do jogo. Ele precisa ter boas trocas. Bloqueou de suprimentos. E vem pro engage. Vem pro engage. Agora vai se ajeitando. Embarcou nas ambonaves ali o jogador Ponte. Vai dar uma recuada. E vai também transformar os seus morcegos infernais. E endiabrados pra conseguir posicionar direito. Chegando agora por trás. O jogador Hydra vem chegando. Olha o Tatu Bomba. Tá todo mundo agrupado. Separa o jogador Ponte. Tá fora da gosma. As mutariscas vão limpando. Tomou uma tirambaça na cara. Das vinhas viúvas. Tá muito vulnerável esse grupo de mutas. Vai ter que sair fora dali. Boa defesa do Ponte. Resetou a contagem dos Tatu Bombas. Mas ainda assim. O Hydra tá em quatro bases. Então a produção dele não para. É muita unidade, cara. É muita unidade por base. É. E agora o jogador Ponte vai precisar dos Tors. Ele vai precisar de Demolidor. Ele vai precisar começar a ter engages muito bons. Porque o Hydra tá começando a ficar gigante. Chegando pela direita. O Ponte vem se aproximando. Tem as Ambonaves ali se movimentando. Vamos ver se ele vai conseguir. Se deslocar. Ganhar espaço. Controlar mapa o jogador Ponte. Porque essa troca aí reduziu bastante. As tropas dele. Tá com um pequeno exército ali. A dúvida é se ele vai. Ficar à vontade perto. Do contingente Zerg. Porque é um baita do enxame. Olha só o que eu falei. Cercou agora os Morcegos Infernais. Pegou tudo. Que excelente pescada do Hydra. Que linda jogada. Pegou e desarmou completamente o Ponte. É. Ainda pegou a Mina Viúva que estava no meio do mapa. Não deixa a contagem das Minas Viúvas ficar muito grande. Então tá muito bem na partida o Hydra. E ele vai pra terceira base. Vai se aproximando agora pelo meio do mapa. Vem pra cima com o Tatu Bomba. Separou o jogador Ponte. Vem pra cima o jogador Hydra. Não quer nem saber. Tatu Bomba explodindo. Consegue algumas conexões. Olha o split. Que absurdo esse split do Ponte. Não tem pra ninguém. Vem pra cima o jogador Terrano. 2-2. Vai ficar pronto. Se liga no embalo que esse cara vai ganhar agora. Se liga no embalo que esse cara vai ganhar agora. Ficou pronto o 2-2. Agora é pra ir pra essa cabeça. Não vai parar o Ponte não. Dambunave mandando. Não vai parar de fazer unidade. Soldado que não acaba mais. As mutalícias vão ter problemas. Estão juntas ali. O Thor só mandando os mísseis dardo. Impressionante, cara. Impressionante a agressividade. É, o Ponte agora pode partir pra cima. Ele ganhou o momento que ele precisava. Ele vai pra cima. Não quer nem saber de pegar a quarta base. Não tá nem aí. Ele começa a fazer o trabalho de limpar a gosma. E vai pegar esse Tatu Bomba fora de posição. O Tatu Bomba chegando. Não deu tempo de conectar um pouco. Vem pra cima de novo agora. Tá em cima da gosma. Não separou. Nossa! Que explosão maravilhosa. E o Hydra explodindo tudo do Ponte. Conseguindo excelentes conexões. Vem pra cima. Embarca o Thor na ambunave. Vai matando a galera. Os Thor estão só tudo. A capa do Batman. Vai levando tudo. Limpando todo o exército do Ponte. Sensacional. 160 de sublimentos pro Hydra. Contra 110 do Ponte. Que jogo lindo do Hydra. Vai limpando tudo pelo mapa. Não deixa o Ponte jogar. Chega mais Thor. Tem Zerg Nidio que não acaba mais. É uma fábrica de unidade. Esse jogador Zerg. Não para de mandar Zerg Nidio pelo mapa. Saindo mais Buda. Saindo mais Zerg Nidio. Mais básico. Que isso é impossível. O arroz com feijão Zerg. Na melhor apresentação que você vai ver. Nos últimos tempos. E quebra tudo o jogador Hydra. É. Agora acabou. É. G. 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 G.